E fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo épico aqui no canal do Zerablox. E rapaziada, seguinte no vídeo de hoje nós estamos aqui no Anime Dimensions, porque finalmente o jogo atualizou e junto com essa atualização veio muitas e muitas novidades, velho. Veio o Eren Adulto, o Titã, Eren Adulto, rapaziada, e nova raid de Ataco on Titan, galera. Fora o novo código aí que eu vou estar mostrando pra vocês aqui, que é o Titan, belezinha, mano? Novo codiguinho aí, Titan, vai dar boost de XP, boost de Gold, boost de Drop aí pra vocês, galera. Olha o Erenzinho aqui, mano, pra gente comprar por tokens na raid, mano. Agora vamos fazer o seguinte, vamos fazer a raid aqui nova, beleza, que chegou e eu vou estar fazendo um showcase aí do Eren Adulto aqui no game também, rapaziada. Então vamos entrar aqui na raidzinha nova, ó, o pessoal já tá criando aqui, pessoal, é ligeiro demais, velho. Vamos esperar aqui se alguém criou a raidzinha aqui, ó, o cara criou aqui, mano. Vamos lá, vamos lá. Quanto mais pessoas na raid, mais aumenta o nosso dano, porque tem o bônus de dano de equipe, galera. Nossa, vai começar, rapaziada, vai começar a nova raidzinha, mano. Mano, tô muito hypado, eu sou muito fã de Attack on Titan, né, rapaziada. Vocês viram aí que meu antepenúltimo vídeo aí eu postei um joguinho de Attack on Titan no Roblox aí, bem legal. Quem não viu, dá uma olhadinha lá, beleza? E vamos lá, rapaziada. Olha essa capa, mano. Nossa, velho. Eita, começou. Não, mentira, que o chefão da raidzinha é o Eren Titan, mano. Caraca, rapaziada, é o Eren Titan, mano. Combatente Titan, que da hora, velho. Vamos lá, o Titan fundador, né, galera. Vamos lá. Tacar ele com tudo aqui, galera. A gente tá usando aí, né, a personagem aqui de... Nossa, velho. Nossa senhora, velho. Muito difícil, mano. Olha isso. Olha isso, rapaziada. A gente tá usando a Rimuru aqui, né, galera. Rimuru, né, velho. E já morreu, minha família. Já deu ruim aqui. Daqui a 5 segundos a gente vai spawnar. Caraca, velho. Ele é muito roubado, rapaziada. Aproveitem, tá, pra fazer essa raid. Aproveitem, porque essa raid vai sair do jogo. Ela está atualmente aí como evento limitado, beleza? A raid, assim como o Eren, irão sair do jogo, beleza? Futuramente, rapaziada. Então aproveita aí, mano, pra tá tentando dropar o Eren, beleza? E tá fazendo essa raidzinha aí. Maravilhosa, rapaziada. Mano, aqui a gente morre, a gente volta. Então, tipo, não tem porquê se preocupar muito, velho, em morrer. Nossa! Nossa! Ele usou o poder do... Que isso? Até bugou meu jogo, cara. Que isso, velho. Fiquei por debaixo da terra, mano. Ele usou o poder do titã fundador, rapaziada. Vocês viram, ó lá. Nossa! Spawnou um monte de titã colossal ali, rapaziada. Que que é isso, velho? Vamos lá, Genos. Vamos lá, Genos. Vamos atacar ele com tudo aqui. Cara, 26 bilhões... Não, não, não. 26 bilhões de vida, rapaziada. Tá maluco, velho. O bom, tipo... Tá vendo aqui do lado aqui, ó? Reard. São os presentes. Ó. Eu já vou ganhar 10 presentes. 10 recompensas. Aqui na raid é o seguinte, galera. Quanto mais dano eu der na raid... Mais presentes, mais recompensas eu vou estar ganhando, tá ligado? Infelizmente, eu não estou tão forte assim. Tipo, o nível atualmente aí da galera que está jogando direto é nível 100. Eu estou nível 79. Mas a gente consegue dar uma brincada aí, né, rapaziada? Vamos usar o ultimatezinho aqui. Belezinha. O ultimatezinho do Rimuru. Beleza. Nice. Vamos lá usar o Gritone. Boa. Nossa, velho. Sai de perto, mano. Caramba, rapaziada. Mano, essa raid é literalmente um crash a PC, velho. Tá bem pesadinha essa raid, viu, rapaziada? Imagina pra quem é mobile e for fazer isso aqui. Meu amigo, tem que ter um celular danado, hein? Vamos lá agora derrotar aqui, beleza? Vou montar a Kali aqui. Nossa, ferrou. Morri. Morri, rapaziada. Ó, a gente já está com 11 presentes. Pra conseguir o próximo presente aí, a gente precisa dar 127.985 de dano nele, rapaziada. Então, bora lá, né? Usar aqui a altzinha do Todoroke. A altzinha do Todoroke, ela dá muito dano, família. Muito dano. Ó lá. Topzera. Já vamos tacar aqui o Incinerar nele. Vamos lá. Nice. Vamos usar o Ice Wall. Ok. Toma. Toma. Nossa, velho. Nossa. Tome-lhe. 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 Ice Wall de novo. Beleza, cara? A gente tem 7 minutos ainda pra fazer essa raid. Então, tipo, tá bem tranquilo. Tá bem tranquilo mesmo, galera. Bem de boa. Toma ali. Nossa, morri. Morri, velho. Não dá, família. O Eren é muito roubado, mano. Que isso, velho. Olha isso, os ataques dele, mano. Caraca, o Eren é muito quebrado, gente. Muito quebrado mesmo, rapaziada. Vamos lá. Usar a altzinha do Genos aqui, ó. Na base dele. Cara, é literalmente impossível a gente derrotar o Eren. O máximo que a gente pode fazer aqui é dar o máximo de dano possível pra tá ganhando o máximo de presentes, né, galera? Por assim dizer, rapaziada. Bom, família. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um cortezinho rápido aqui quando a gente estiver perto aqui de derrotar ele. Acabar a raid aqui. Eu volto pra tá fazendo um showcasezinho pra vocês, hein? Tamo junto. Bom, rapaziada. Terminamos a raidzinha aqui, mano. A raid do Eren, né, velho? Vamos ver as recompensas aqui. Ó, ganhamos uma carta mítica aqui do Eren, aparentemente, mano. Ó, demos sorte, então. Bom, galera, chegamos aqui no Charakter Tashin, mano. Esse lugar maravilhoso onde você literalmente pode testar todos os personagens do Anime Dimensions. Então vamos lá testar o nosso Eren, mano. O Titã Combatente. Eita, mano. Olha só, velho. Que top. Vamos ver a primeira skillzinha aqui dele, galera. Que é a Hardened Piercer. Beleza? Vamos lá, ó. Ó. Caraca, mano. Ó que da hora. Eles spawnam um monte de espinhos, velho. Topzer, hein, família? Ó. Fala vários espinhos de pedra no chão, aparentemente. Cara, e a range do ataque é literalmente muito alta, velho. Olha lá. 7 mil de dano e ainda tem dano crítico, ó. Olha lá. Tem chance de dar dano crítico ainda. Vocês viram que teve uma hora ali que deu um crítico de 11k? Mano, absurdo, velho. Vamos ver se pega daqui e lá. Ó, vai muito longe essa skill, galera. Na moral, vai muito longe. Muito top. Ó, vamos ver a segunda skill, então, que é a Destruction. Ó. Essa daqui é aquela braba que ele dá vários socão no chão e faz uma animaçãozinha, tipo, quebrando rochas, tá ligado? Topzera. Vamos ver agora o modo Berserk. Vamos ativar aqui o modo Berserk do Eren. Ó. Que isso, mano. Olha que da hora, velho. Olha, ele fica com uma horazinha no modo Berserk, é. Quando eu tô com o modo Berserk ativado... Ah, eu acho que as skills vão mais rápido. Alguma coisa assim, mano. Olha lá o Berserk. O Berserk dá dano também, rapaziada. Tum, tum, tum. E ele ainda fica no modo Invencível, velho. Topzera. Agora, vamos ver o que todo mundo esperava, que é a ultzinha dele, que é o Rumbling. Vamos ver o que a ult do Eren faz, rapaziada. Mano, o que é isso? Mano! Mentira, velho. Ele spawnou um monte de titã colossal, velho. Que deu muito dano em área. Velho, que ult linda, mano. Na moral, Eren utilizando aí todo o poder do titã fundador, velho. Que top, rapaziada. Na moral, updatezinho muito top, velho. Eu quero muito ter o Eren na minha conta agora, rapaziada. Caramba, velho. Bom, galera. Mas esse foi o vídeo aí de hoje. Espero que todos tenham gostado. Eu vou ficando nessa. Um forte abraço do Guiseira. Tamo junto. É nóis. E fui!